Salve salve minha galerinha do canal, beleza? Começando mais um vídeo galera, aqui pelo canal e pra vocês que não me conhecem aí galera, eu sou o Jário Oliveira e eu faço esse tipo de conteúdo rapaziada falo das aparelhagens, desenho aparelhagem aí como tem festa aqui na minha cidade ou aí nos interior, eu vou lá, gravo lá os partidores das aparelhagens aí da festa, falo de festa também rapaziada, e pra falar um pouco aí do Jota Son a Fênix do Marajon rapaziada, tá pintando aqui na minha cidade, Castanhal, Pará galera vai tá lá no APU lá na Pororoca agora, dia 22 de maio agora, domingão aí, 5 mil ingressos, aí grátis pra galera, é só chegar no carro de som aí que tá anunciando aí e pegar o seu, pra ir curtir, e pra vocês que não viram ainda a Fênix do Marajon só pegar seu ingresso aí no carro aí galera, mais uma aí do meu parceiro, Eva aí Promonta tamo junto, Eva aí é nóis parceiro e aparelhagem Jota Son galera, tô goçado agora passado, lá em Capitão Poço foi sucesso total a festa deu boa lá lá em Capitão Poço lá na arena lá e eu tô com mais imagens aqui das carretas chegando lá no evento lá lá na arena lá forte abraço aí pro meu parceiro aí DJ André, tamo junto aí da Fênix do Marajon DJ Rafael Cassiano também é nóis parceiro Fernando Boy esse aí é o trio de DJ galera que comanda aí a Fênix do Marajon e eu vou lá na PU rapaziada, vou fazer lá aquele vídeo lá gravando os batidores aí da Fênix do Marajon e pra galera ficar esperta logo aí já tô passando e avisando pra rapaziada e eu tô com mais imagens aqui galera, da Jota Son as carretas chegando lá na arena lá e eu vou botar pra galera aqui do canal ver aí, curtir é nóis bora pro vídeo família E aí Esse é o vídeo aí galera Essa carreta chegando lá na arena Já querendo dar um forte abraço aí pro meu parceiro Lá de Capitão Poço Zeca Martim, vamos juntos É nóis parceiro E a aparelhagem tá pintando galera Aqui em Castanhal Lá na PU, na Vila Centenária da PU Lá na Pororoca Galera já pra ficar esperto aí Dia 22 agora galera Passa só essa semana na outra aí Jotação tá pintando aí E eu vou lá, vou fazer aquele vídeozão lá Gravar os batidores aí Tamo junto galera E até a próxima, falou Ok, did it look like any activity there?